Alô amigos de todo o Brasil Mais uma vez o mercado do gado trazendo muita qualidade para todos os senhores Olha que manhã especial Várias vacas meio sangue de altíssima qualidade Animais de FIVI Animais todos registrados Em manejo de duas ordenhas Gado jovem, manso Olha que gadão A disposição de todos os amigos Olha que vaca Por favor se puder deixe seu comentário Compartilhe com seus amigos E venha comprar conosco animais de alta qualidade A disposição de todos os amigos